O disco é o Etch de Joinville, que vem de Nilt Scamander, do filme Animais Fantásticos. Ah, olá! Você está aqui, me perdoe, conseguia. Meu nome é Nilt, é Nilt Scamander. Sou bem apressada, porque fiquei de resgatar uma criatura no Mundo Rágico, então, afinal, boa tarde. E as pessoas em geral não têm muito medo, porque elas não conhecem. Mas, se tudo der certo, quero mostrar ao mundo o quão fantástico estão usando essas criaturas no Mundo Rágico. Eu já até fui preso, não é? Quase! Porque eu estava transportando algumas criaturas. Como é uma história, mas elas fugiram, não trabalham, pegaram elas de conta, mas... Bom, meu trem está chegando. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Aê, palmas, tudo bem?